Um dia saí de casa, fui pra bem longe daqui Foi em busca de riqueza, veja quanto eu padeci Trabalhando dia e noite, só Deus sabe o que eu sofri Chorando eu estou de volta, batendo na mesma porta E sorrindo eu sair Já sou mais de meia-noite e já me cansei de chamar Será que meus pais mudaram pra longe desse lugar? Será que eles estão ouvindo e não querem levantar? Mamãe sou filho seu, papai pelo amor de Deus Deixar seu filho entrar Abenção meu pai querido, você não me conheceu Assim sou joelho rasgado, nem parece um filho seu Eu sofri por esse mundo, mas o culpado foi eu Eu sei que foi muito feio não ouvir os seus conselhos Que você papai me dê Cadê o meu irmãozinho, que chorando eu deixei? Será que ele está dormindo? Amanhã cedo eu verei Novamente eu sou feliz E nunca mais sairei Uma nova estrela brilha Junto com minha família Minha riqueza encontrei Minha riqueza encontrei Legenda Adriana Zanotto